Você prefere, digamos assim, um momento onde a vida vê um beijo, uma atrepada, uma coisa assim, um corpo a corpo com destino, ou você prefere uma vida pensada ou essa vida vivida? Olha, eu trabalho com pensamento, porque eu sou um filósofo, escrevo jornal, escrevo livro, dou aula, então é claro que eu trabalho com pensamento, mas o lugar onde eu estou quando eu estou fazendo isso tudo é mais o primeiro lugar que você definiu, não a vida pensada. Para mim a vida é muito mais o beijo, a trepada e um filho doente. A vida vivida? Sim. Um momento. O que é hoje a biotecnologia para a Igreja Católica? A biotecnologia para a Igreja Católica é um pesadelo que traz à tona o tempo inteiro a condição adâmica de querer estar no lugar de Deus. Meu Deus, que provocação, hein? Eu sou uma menininha com um negocinho rosa na cabeça. O capitalismo já sabe quanto vai lucrar a biotecnologia? Eu acho que não dá para saber o quanto vai lucrar, mas a ideia de que aqueles que são a favor das pesquisas biotecnológicas, de que o que está em jogo é simplesmente uma fronteira da saúde humana, eu acho que aí é um pensamento de uma menina com uma coisinha cor-de-rosa na cabeça. Quer dizer, a biotecnologia e a pressão para a liberação dela seguramente vem armada de um enorme interesse do capital. Mas, curioso, você concorda, então, digamos assim, que o mundo está um pouco deteriorado, qualquer lugar que se olhe ele fica feio, que o governo, a religião, a indústria sempre tem medo um pouco da inteligência e prefere ficar com os miseráveis, que sabem que os miseráveis não vão resolver tão logo as coisas deles, não é? Então, a estupidez dos arquitetos, a estupidez dos jornalistas, a estupidez dos intelectuais, a nossa estupidez, tudo deixa o mundo meio como um cenário para o teatro, não é? O cenário do mundo, o mundo é o cenário para o teatro, um teatro onde todos nos odiamos e certamente somos tantos que vamos nos atirar num abismo, certamente, não é? Eu acho assim, eu acho que o mundo sempre foi feio. Eu acho que, na realidade, a beleza, a bondade, a generosidade são maravilhosas exceções. E quando elas acontecem, qualquer pessoa que já viu isso, sente como se estivesse diante de um milagre. Você chora? Sim. Por quê? Eu choro, às vezes, de saudade de pessoas que eu não vi mais, eu choro de saudade de situações e eu choro, normalmente, quando eu tenho a impressão que eu estou diante de um milagre, assim. Quando o mundo quebra sua ordem miserável. Ou seja, quase nunca? Raramente. Tá. Você chora diante da beleza? Sim. Você é um chorão. É, quase nunca, mas sim. Bento XVI teria sido uma tentativa da Igreja Católica de ficar up to date com a era Bush? Não, acho que não. Eu acho que, sem pensar em grandes processos históricos, uma espécie de Hegel paranoico e achar que tem todo um movimento histórico no mundo, coisa que eu não acredito, eu acho que o Bento XVI, na realidade, ele é uma continuidade de João Paulo II e uma continuidade que vem depois do Conselho Vaticano II, que é reequilibrar o processo de modernização na Igreja no sentido de fazer críticas à posição moderna. Mas nem chegam aos pés de João XXIII. É, João XXIII é alguém que está numa outra posição, no início do olhar que a Igreja dá para a modernidade e que se pergunta, a gente não tem que abrir as janelas da Igreja? Deixar o ar entrar? O próximo Papa haverá de ser negro como Barack Obama? Essa risada é provocadora. É porque, normalmente, as pessoas que estudam muito a história da Igreja e tal, costumam dizer assim, olha, a Igreja você nunca prevê. Você nunca prevê porque a Igreja... Primeiro, é meio que a única instituição que tem dois mil anos, mais ou menos, funcionando. Ou seja, é absolutamente previsível. Não, não. É previsível, se prevê tudo na Igreja. É, mas a gente erra muitas vezes, porque, assim, quando veio o João Paulo II, em 78, 79, se você fosse avaliar pelo andar da carruagem, você ia achar que, talvez, a Igreja continuava no seu movimento de convergência com a modernização. E, quando você está diante de uma instituição que tem dois mil anos e que ela se vê diante da eternidade, você é desse tamanho diante de uma instituição como essa. Mas, assim, é só falar em camisinha, em aborto, essas coisas que eles estão absolutamente certos que eles deveriam atuar, não querem atuar. Não querem atuar fazendo o aborto ou não querem atuar vendendo camisinha? É. Ah, porque, assim, se você pega o caso da camisinha, por exemplo, é que o discurso da Igreja acaba sempre sendo um discurso que mescla uma idealização gigantesca do ser humano. Vejam, o que seria ideal para combater a AIDS do ponto de vista da idealização? Antes de tudo, seria você casar virgem, você nunca ser infiel no seu relacionamento, e aí a camisinha seria quase desnecessária. Como o ser humano não é esse ser humano... O cacá, o cacá. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é o seguinte, o ser humano, o homem e a mulher, não pegam a AIDS e usam a camisinha, mas quando a promiscuidade é muito alta, provavelmente isso não vai ajudar de forma nenhuma a combater a AIDS. Então, por outro lado, a Igreja, ela é idealizadora, mas ela tem um olhar para o ser humano, que às vezes é muito concreto. Ou seja, é previsível. É, eu não acho que... Você diz que ela é imprevisível, eu fico assustado. Não, eu acho que é imprevisível dizer quem será o próximo Papa. Ah, você é uma enguia, você é uma enguia, não dá para segurar você, não é? Tá bom. Digamos o seguinte, que você tivesse um momento que não deixaram você falar uma coisa que você queria falar. É difícil, porque você fala sempre onde quer. Mas digamos que um momento você quis falar e não conseguiu. Então, para a gente terminar a entrevista, você... Isso aqui é uma liberdade que tem esse programa, a gente pode falar o que quiser, ninguém assiste também, mas pode falar o que quiser. Isso ajuda a ser livre, né? Do e-mail e tal, tal, tal. Olha para aquela câmara e encerra a entrevista do jeito que você quiser, falando o que você quiser. O que eu gostaria de dizer e nunca disse? Posso falar? Então, é o seguinte, acho uma pena que se perca tanto tempo na vida acadêmica e na vida intelectual, tentando afirmar o que todo mundo acha que é legal para você ter muitas fãs. Dá aqui um abraço, que é a única coisa falsa desse programa. É o abraço. Agora fotografe, não sairá nada, o jornal não se trouxe. O senhor falou... É o abraço. A O T T A O T T